Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Dá pra ver, alguém que se compare ao nosso Deus Nunca perde batalha, nunca perde batalha Ele manda no vento e o vento obedece Ele ordena o mar e o mar se acalma É água pra quem tem sede, é pão pra quem tem fome Vamos gritar o nome dele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Dá pra ver, alguém que se compare ao nosso Deus Nunca perde batalha, nunca perde batalha Ele manda no vento e o vento obedece Ele ordena o mar e o mar se acalma É água pra quem tem sede, é pão pra quem tem fome Vamos gritar o nome dele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei E ressuscita morto depois de quatro dias Ele é o rei, ele é o rei Ele me dá forças pra derrubar golias Ele é o rei, ele é o rei Ele é o rei Ele meu socorro na hora da angústia Tudo proverá Jesus é rei, ele é o rei Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Jesus é rei, ele é o rei Não há ninguém maior que ele Oh, oh, oh